E astrônomos estão prestes a fazer um anúncio grandioso sobre algo na Via Láctea. É, meus amigos, dentro de alguns dias aí, o Observatório Europeu do Sul, o ESO, vai apresentar ao mundo novas informações sobre a nossa Via Láctea. E aí, no que você aposta? O que será que eles descobriram aí que eles vão fazer esse anúncio grandioso? Bom, a verdade é que ninguém, a não ser eles, sabe sobre o que será o anúncio. Mas com base no que a gente sabe aí, seus esforços recentes, há motivos para se empolgar. Os resultados apresentados são do projeto Event Horizon Telescope, o EHT, responsável por produzir aquela primeira imagem do buraco negro em 2019. Vocês se lembram disso? Aquela imagem do buraco negro parou o mundo, né? Eu fiz até palestra no Planetário do Ibirapuera, falando, explicando para as pessoas sobre o que era aquela imagem, a importância que ela tinha. Aquela imagem, ela foi muito importante até porque ela acabou validando mais uma vez a teoria da relatividade geral, porque a relatividade geral previa buracos negros. E se aquele objeto que a gente observasse não tivesse alinhado com as previsões da relatividade, então a gente teria que pensar em uma outra teoria para explicar o universo. Mas estava lá, condizente com tudo que o Einstein tinha previsto em sua teoria. Mas na época, muitas pessoas ficaram um pouco desapontadas, porque elas queriam, na verdade, a foto, a imagem de outro buraco negro. O buraco negro central da nossa galáxia, o Sagittarius A Estrela. Então, continua vendo o vídeo aí que tem uma coisa bem legal para você, que é sommelier de buraco negro. Já faz alguns anos que o projeto EHT estuda o coração da nossa galáxia, a Via Láctea, que provavelmente abriga um buraco negro supremacivo conhecido como Sagittarius A Estrela. Seja o que for que eles descobriram, eles estão fazendo aí um grande alvoroço com isso. E é bem capaz que eles estejam aí guardando o segredo após a grande revelação de 2019, que era aquele buraco negro. Está todo mundo agora cobrando aí, querendo que os cientistas mostrem aí a imagem do buraco negro. Está aqui na nossa galáxia, aqui do nosso quintal, né? Beleza, o M87 foi legal, mas está lá na Casa do Chapéu. A gente quer ver alguma coisa daqui. Então já pega a agenda de vocês que pode vir coisa boa aí. Uma conferência será transmitida online sobre as descobertas em 12 de maio de 2022, às 3 horas da tarde, seguido de um evento no YouTube com 6 astrônomos de todo o mundo. Os comunicados irão incluir aí um extenso material audiovisual de apoio. Hum, o que será? Se os astrônomos conseguiram produzir uma imagem direta do horizonte de eventos dos Sagittarius A Estrela, será um momento histórico que você não vai querer perder. Então pega a sua agenda, marca aí dia 12 de maio, às 3 da tarde. Os buracos negros são extremamente difíceis de se enxergar porque eles são literalmente invisíveis, absorvendo toda a radiação eletromagnética que está ali em torno deles. Tudo o que podemos esperar haver, então, é um horizonte de eventos, que é essencialmente o contorno do buraco negro, que representa ali onde a luz não pode mais escapar das forças gravitacionais desse monstro gravitacional. E no caso do Sagittarius A Estrela, galera, é um pouco mais complicado de observar ele porque ele é obscurecido por uma nuvem de gás e poeira, o que torna mais complicado ele estudar esse objeto. Se os astrônomos tiverem imaginado ele, o horizonte de eventos dele, conforme a relatividade geral, então ele deve se parecer aí com uma rosquinha brilhante. Este, essa rosquinha, é o disco de acreção do buraco negro, um anel de gás e poeira que emite radiação extrema quando cai no abismo. O que seria muito parecido com a imagem de 2019, do M87. Vocês lembram, né? Ele era um disco preto com uma coisa meio dourada em volta, aquela coisa dourada em volta ali é o disco de acreção dele. Aliás, na época que saiu a imagem do M87, o buraco negro que reside ali na galáxia M87, eu lembro que muitas pessoas meteram o pau na imagem, falando que é uma imagem ruim, com baixa resolução. Nossa, esperaram tanto tempo para isso, o mundo parou contra essa imagem. Gente, é um buraco negro. A gente não conseguiria ver ele diretamente, a gente conseguiu captar ali a energia que ele emite e o disco de acreção dele. E ele está, sabe a distância que está o M87? 53 milhões de anos-luídos daqui. Escutou bem, né? 53 milhões de anos-luídos. Está muito longe. Aquela imagem que a gente viu representa como aquele buraco negro estava há 53 milhões de anos atrás. É uma coisa absurda, é uma conquista inimaginável se você voltasse no tempo uns 20 anos atrás. A gente nunca imaginei que ia conseguir ver isso, mas nossos instrumentos permitiram. Então, é um grande feito sim. E agora a gente vai observar um objeto que está bem mais perto. O comunicado de imprensa do ESO promete algo inovador, que é a mesma redação que eles usaram antes de anunciar a primeira imagem direta de um buraco negro em 2019. Então, tudo isso leva a crer que, de repente, eles estão aí com a imagem do Sagitário da Estrela. Falando aqui do buraco negro M87, ele tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Seu horizonte de eventos tem um raio de aproximadamente 20 bilhões de quilômetros e está bem longe daqui, como eu disse, 53 milhões de anos-luídos. Especialistas compararam tirar uma imagem direta dele com a observação de um objeto de 1 milímetro de tamanho a uma distância de 13 mil quilômetros. Só para vocês terem uma ideia de como foi difícil observar esse objeto, e conseguiram. O Sagitário A Estrela está muito mais perto de nós, estando no coração da nossa própria galáxia. Porém, é bastante pequeno para um buraco negro supermassivo. Ele tem apenas 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. Vocês escutaram bem, né? O buraco negro central da nossa galáxia tem 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. O M87 tem 6,5 bilhões. É um monstro gigantesco. O nosso é bem pequenininho. E ele só é detectável porque ele está relativamente mais perto da Terra do que o M87. Carlos Jennings, que foi a primeira pessoa a determinar que um sinal de rádio estava vindo de um local no centro da Via Láctea, à direção da constelação de Sagitário. Isso lá em 1932. Mas o objeto Sagitário A Estrela, de fato, foi descoberto em 13 e 15 de fevereiro de 1974 pelos astrônomos Bruce Beck e Robert Brown, usando o interferômetro de linha de base do Observatório Nacional de Radioastronomia. O nome Sagitário A Estrela foi cunhado por Brown em um artigo de 1982, quando a fonte de rádio era excitante, e estados excitados de átomos são indicados com asterísticos. Em 16 de outubro de 2002, uma equipe internacional liderada por Hennie Scholdell, do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, relatou a observação do movimento da estrela S2 perto dos Sagitários A Estrela, durante um período de 10 anos, reforçando, assim, a evidência de que existe realmente um buraco negro supermassivo ali. Portanto, se os astrônomos finalmente capturaram uma imagem do seu horizonte de eventos, será algo certamente muito inovador, e eu acho que muitos de vocês vão gostar, porque eu lembro que na época que saiu o M87, as pessoas falaram, tá, tá legal, mas cadê o Sagitário A Estrela? Então pode ser que no dia, que dia que é mesmo? Dia 12 de maio, a gente tem aí a primeira imagem do buraco negro central da nossa galáxia, onde tá tudo orbitando, né? Todo mundo aqui na galáxia está orbitando o centro galáctico, onde está esse buraco negro. Então vai ser uma coisa realmente de... De quê? Deixa eu ver um adjetivo. Eu ia falar de parar o trânsito. É algo de parar o trânsito. Vai parar a imprensa, parem as máquinas, né? Vai ser uma coisa de parar o mundo mais uma vez. Eu estou aqui super ansioso, vocês estão vendo aqui pela minha empolgação, né? E o lugar onde eu falei brevemente desse buraco negro, o M87, é no meu livro mais recente, Projeto do Planeta, Onde Estaremos em 2.200... Aliás, eu escrevi um novo livro aí, que vai sair, acho que no final do ano. Esperem aí, que vai ser uma coisa bem bacana aí, envolvendo vida fora da Terra. Mas nesse aqui eu falo sobre um tour pelo Sistema Solar, usando como base as várias missões que foram mandadas para o espaço. E para comprar esse livro, tem o link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, tem uma aba fixa aqui embaixo, com todas elas, é muito mais fácil de comprar. E você já ouviu falar na panspermia, que é uma hipótese que tenta explicar a origem da vida aqui na Terra? Bom, existem várias hipóteses que tentam explicar a origem da vida na Terra. E essa, a panspermia, diz que a vida não se originou aqui, e sim, veio de fora, veio do espaço. E recentemente, surgiu uma evidência bem forte aí, que corrobora com essa ideia. E eu comentei sobre isso no vídeo que está na tela de vocês, neste exato momento. Garanto que vocês vão gostar, que está bem interessante. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta! E aí E aí E aí